Dali guys, saiu aí um balanceamento de herói hoje, ontem no caso né, sei lá, eu só vi hoje E tem heróis muito interessantes aqui que eu gosto e que a comunidade vai gostar também Então bora dar uma olhada nesses buffs, que majoritariamente é buff, não é muito difícil a empresa dar um nerf hoje em dia Eles trabalham mais com a ideia de tentar buffar bonecos que estão mais fracos E bora lá véi Aqui mostra uma pequena listazinha, já dá pra ver que a ML séria tá aqui, a ML sess tá aqui também Kawari, que bem da hora, Presto, um dos bonecos mais esquecidos do joguinho aí Iuna, Thiery ML, interessante, o boneco que a gente ganha free Seda, nossa mano, sedinha, quanto tempo eu não vejo uma seda, meu Deus do céu, acho que eu nunca vi uma seda Kawazo e Capitão Ricores, e o artefato chuva de flores foi buffado Começando pela ML séria, a gente pode ver aqui que Essa aqui é a passiva dela, aumenta a chance de acerto em 25%, máximo 35% Dá um dano extra quando acerta, que é proporcional a um ataque E agora ela ganhou imortalidade por um turno ao sofrer dano letal A imortalidade só pode ser ativada uma vez a cada 5 turnos Basicamente é a mesma passiva que, é o mesmo efeito que o Cairon tem quando ele vai morrer Ele ganha imortalidade Isso daqui pode ser bem interessante, pode abrir mais espaço pra buildar ela como um dano, tá ligado? Ou até mesmo dar mais garantia pra build e utilidade dela, saca? Que ela não vai morrer tão fácil aí Acho que é um buffzinho bem interessante, principalmente pra quem quer brincar com ela Numa versão mais dano, mano E isso daqui é o que tanto a galera pedia Que era 100% de efeito na S3, saca? Muita gente que eu via tentando usar o personagem Colava tipo lá nas lives Como o Camisinha também já falou muito isso O mod cor, né? Que ela precisava desse 100% na S3 Eu tenho uma teoria de que nenhum boneco que aplica debuff em área Deveria ter 100% nas skills Mas aí se fosse pra ser assim, teria que ser todos, tá ligado? Então, como não é como o jogo roda hoje Esse 100% aqui vai ser um buff bem interessante na personagem Ela pode estar aparecendo aí Principalmente nas RTAs da vida, velho Queria ter o personagem, eu acho a ML S3 muito daora Spaz Buffzinho no Spaz, mano Aumenta a pro... Ataca com uma massa de ferro Tem 50% de chance de atordoar por um turno Se não me engano esse aqui... É a S1? Parece que é, né? Agora, além desse efeito Aumenta a prontidão do espécime SES em 25% Se atordoar o inimigo Então, se ele encaixar o stun, ele vai ganhar um pushzinho na barra Faz o kit dele rodar um pouco mais Da hora Garras malignas Ataca todos os inimigos Aqui é S2 Se essa habilidade não estiver em recarga Se essa habilidade não estiver em recarga Tem 20% de chance de contra-atacar se um aliado sofrer ataque Deram Elbris Deram Elbris passivo aqui pra S3 Do SES enquanto ela não tá em cooldown Cara, interessante, mano Isso aqui pode só abrir espaço pro... Spaz Bruiser Ai, a galera vai começar a me xingar, véi Que eu sempre falo pros caras fazerem boneco Bruiser Porque eu gosto muito de jogar Bruiser, véi Mas é muito interessante, mano Boneco com counter, assim, tá ligado? Esse aqui é um Elbris na passiva, véi E... Ele, como full DPS Às vezes ele fica em papel demais Você, tipo, não consiga abusar dessa mecânica Mas ele mais parrudinho, mano Isso aqui pode ser chato, hein Que ele contra-ataca Encaixa o stun Se puxa em 25% da barra, tá ligado? Interessante, véi Queria ter um Spaz pra mim testar essa parada Kawagod, mano Kawariki Eu tenho um Kawariki mais 11 Gosto muito desse boneco Apesar de que ele é bem controle Não faz o menor sentido na minha conta Pra mim usar ele... Agora talvez eu consiga usar por causa disso daqui, ó Mas vamos ler primeiro Ataca o inimigo No corredor dimensional Com 60% de chance Tá até 100% Chance cada de anular dois reforços Isso daqui é muito bom Porque antes ele era meio que inútil Quando tinha uma FCS No time inimigo Agora anulando dois reforços Você pode conseguir tirar tanto o imune Quanto a barreira Isso aqui foi um buff bem interessante pra ele Esse aqui é a S2 E na S3 Silenciando... Ó Ataca todos os inimigos Com uma explosão Silenciando por um turno Antes de ganhar furtividade Por dois turnos Penetra a defesa em 30% E não é condicional mais A penetração de defesa Ele não precisa estar com buff de speed Mano, muito bom Muito bom, véi Deu mais um... Deu mais um sentido Pra ele utilidade Porque agora é S3 por base Tem o silence Além disso Ele vai ganhar furtividade por dois turnos O que ajuda ele a sobreviver Tá ligado? E a penetração de defesa não é mais condicional Mano, gostei do buff do Karik Ele pode funcionar bem mais agora Galera... Tinha uma galerinha que já gostava dele Já gostava dele E já usava Tem um vídeo aí no canal Que eu enfrento Um Kawariki O Kawariki do cara Tava absurdo E, mano Esse cara deve estar muito feliz De ver Esses buffzinhos aqui agora, véi Acho que o kit do Kawariki Ficou bem melhor Essa S3 aqui, ó Meu amigo Silence em área Mais furtividade por dois turnos E em um pluszinho ainda Da penetração não ser condicional Foi um rolê bem da hora Bem da hora Presto Hastefire Lembraram do boneco Lembraram de sua existência Bora ver como é que ficou Esses buffzinhos aqui, véi S1 60% de chance de dar o bleed Com o máximo em 70 Ok Vai dar bleed mais consistente Rouba um reforço Se o inimigo for Do elemento terra Não Boneco pra golem Sei lá, véi Mano, interessante Roubo de reforço É uma parada bem da hora Mas essa limitação Que o inimigo tem que ser de terra Acaba limitando O uso do haste Pelo menos Pelo menos No PVP em geral Assim Contra Oponentes Que estão draftando Bonecos de terra A gente tem a Land Tá ligado Que tá bem forte Tem buff no kit Tem a Alência Mortelixão Pra quem usa Pouca gente Mas Mesmo assim Meio condicional Sei não S2 Ataca girando Uma foice enorme Antes de recuperar A vida de toda a equipe A cura é proporcional Ao dano causado A cura é proporcional Ao dano causado Se o inimigo Estiver sangrando A recuperação é 50% maior Será que Eles já pegaram Essa cura base E já transformaram Nesse valor maior Que era 50% Por isso que tiraram Esse condicional Porque não é um nerf É um buff Na teoria Integração Da recuperação Condicional A habilidade É isso Era só ler né Basta ler É isso O boneco já vai curar O máximo de base Não precisando Ter bleed Interessante Deixa o kit dele Menos condicional Apesar de colocar Uma condição Aqui em cima A cura sempre vai estar No potencial máximo Ok Da hora Da hora E S3 Ataca todos os inimigos Com foice Com 85% de chance 100% no máximo Ó o famoso 100% Que a galera sempre pede Né véi De causar 3 3 Sangramentos Por 2 turnos Sangramento é uma habilidade Meio meio estranha Porque É com base no ataque No pvp Ela Sei lá mano Eu não vejo Sangramento Dar muito dano No pvp Tá ligado Você tem que ter um ataque Muito alto E o que acaba causando Que o seu dano crítico Seja mais baixo Se você colocar Tipo Dano crítico Aí ó Se houver 3 ou menos inimigos O dano causado Aumenta em proporção Inversa A quantidade de inimigos Aqui já tinha Detona o sangramento Do inimigo De elemento Terra Ao final Do turno Mano Com esse 100% De aplicar 3 sangramentos Detonando No final do turno Pode ser um burst Bem alto Bem alto Pra burstar bonecos Como a gente falou Keyland Alência Bassalo Sei lá véi Mas eu não gosto Desses condicional de terra não Na moral véi Boneco que tem muito condicional Tá ligado Você fica muito amarrado Pra drafetar ele Principalmente no RTA E eu gosto muito do Presto Um buff interessante Mas eu não sei Se vai ser Se vai ser isso Que vai trazer ele de volta ou não Iuna Iuna é zada Ganha 3 focos Aumentou o foco Pro kit dela ciclar Mais rápido Nice E Turno extra Na S3 Buff rápido Com objetivo Aumento de ganho de focos Pra ela ter o kit dela ciclando Mais rápido Quando ela dá S3 Que pra quem não sabe S3 ela sempre crita E É um dano Bem alto Pra ser dano em área Ela ganhando esse turno extra aqui Faz dela um DPS Mais Mais coeso Tá ligado? Um DPS mais constante Eu vi muita gente reclamando Que o turno extra Tinha que ser na S2 Mas ao pensar Que ela tem um EE Que pode dar ataque superior Você pensar em um boneco Que pode dar ataque superior E ainda ganhar turno extra No próximo E jogar de novo Eu acho meio perigoso Meio perigoso Interessante Bora ver a galerinha Que tem Iuna Tipo O Crouchizada Tem uma Iuna Molagorada Que eu lembro Quero ver ele testando Esse boneco Pra ver como é que vai Sair esse kit dela Ciclando mais rápido E ganhando Turno extra na S3 Tierra Espírito Livre Ela teve um buff Aqui Acho que essa aqui É a S2 Atira uma energia acumulada Em direção a todos os inimigos A S2 Recupera a vida De Tierra Espírito Livre Em função do dano causado Zera o tempo de recarga Dessa habilidade Se o inimigo for derrotado Porque antes Ela reduzia O cooldown Proporcional a inimigos Derrotados Se você derrotasse um inimigo Era um turno Dois inimigos Dois turnos Eu acho Nunca joguei com ela Mas pra mim Eu sempre achei que era assim Agora se você derrotar um inimigo Só a habilidade Já vai ter Já vai ter o turno zerado Isso daqui Pra quem tá começando no jogo E acabou começando com Sigrid Começando com um personagem Que não é um farmer tão bom Isso aqui abre espaço Pra ela ser um farmer Da sua conta Bem tranquilo Tá ligado Porque ela usa a skill Matou um personagem Já vai ter a skill Já vai ter a skill Em área de novo Pra ser usada Então pra ela Pra ela ser a farmer Da conta Principalmente Quem tá começando Esse buffzinho Foi da hora Seda Ganha um foco No começo do turno Aqui era no fim do turno E consome um foco Para aumentar a prontidão Em 15% Ao sofrer ataque E consome um foco Ao sofrer ataque Antes você não ganhava nada Se o seu foco Fosse consumido Agora você pelo menos É beneficiado Caso você perca o seu foco Porque o personagem Precisa desse foco Por causa desse disparo rápido Interessante Interessante Melhoria que precisava Sei lá Não acho que isso daqui Vai fazer a galera Picar o personagem Posso estar errado Mas Faz sentido Aumento de dano Aumento de dano Bala Kaua Azul Kaua Azul ML Tá vindo aí Né não Galera tá num hype Pro Kaua Azul ML Antes a skill aqui Tinha a chance De queimar Por dois turnos Queimar Burn É um É um Debuff Que a galera Não curte muito Sempre Sempre que vem Burn Algum personagem Como veio na Na Arquedemon Aí Tá ligado A galera Brota lá E fala E aí Nemezera Porra Esse Esse Debuff Podia ser outra coisa Né véi Fala Mano Podia Mas tem Mas Existe Burn Do jogo Né véi Então se existe O debuff Alguns bonecos Precisam ter Ele Meio que não tem como Mas aqui Mudaram Agora ele tem 50% de chance De diminuir A defesa Por dois turnos Bala Death break Gostamos E Tem 35% de chance De ativar Vitalidade ardente Após atacar Vitalidade ardente Aumenta a Prontidão de Kawaso Em 20% Se você Burn Tem 100% De chance De dar Death break Mano Com certeza É isso que ficou Bem melhor Do que era antes Com certeza Death break Aumento de Aumento de prontidão Condicional Tá ligado Bala Anula todas as Penalidades De si mesmo E ganha Aumento De ataque Por dois Turnos Mano Da hora Da hora Da hora Da hora Da hora Ele Ele Limpar As Penalidades Dele Ainda Se Dá Buff De Ataque Torna O personagem Bem Auto Suficiente Personagens Personagens Auto Suficientes Geralmente Tem espaço Em RTA Tá ligado Só ativam Uma vez A cada Mínimo De Dois Turnos Simulagorar A parada Uma vez A cada Dois Turnos Ele Sempre Vai Limpar Vai Limpar As Penalidades Os Debuffs Vai Ganhar Buff De ataque Por dois Turnos Mano Da hora Quem gosta Do boneco Eu acho Que ele Tá com Mais cara De ser Testado Death Break Ele Pode Se puxar Na barra Em 20% Se burnar Em 100% De chance De dar Death Break Ele Ganhando Ataque Nessa Passiva Ele Fica Mais Auto Suficiente Interessante Interessante Nunca pensei Em build Um Call Azul Mas Agora O kit Do boneco Faz um pouco Mais de Sentido Recorizada Samuzeira Gamer Tem um Recores Vamos ver Ataca Todos os Inmigos Com a Técnica De lança De Anular Um Reforço SQS3 Em Seguida 75% De Chance De Conter Por Dois Turnos O que Seria Conter Banco Banco Aumento Capitão Recores Ocorreu No sentido De Facitar Batalhas Contra Inimigos Que Aumentam Constantemente A Prontidão Ah Porra É o Debuff Da Serize Que Não Deixa O Boneco Ganhar Barra Carai A lança Suprema Passa A Ter Determinada Chance De Causar Contenção Impossibilitando Aumentos De Prontidão Mano Pra Ele Utility Dá Mais Sentido Pro Kit Do boneco Eu sempre gostei Do kit Do Recores Porque É um Boneco ML Nat 3 Que tem Especialização E faz Muita Coisa No seu Kit Tá ligado E Cara Esse Conteiro Aqui É algo A mais Não sei Não é Algo Tão Forte Tá ligado Eu Empolguei Pra caralho Aqui Empolguei Não é Algo Tão Forte Mas Pode Ser Algo A mais Ali Que Pra Quem Já Queria Usar O Boneco Pode Ser O Empurrãozinho Que Faltava Tá ligado Interessante Mais personagens Com esse Debuff De conter No jogo E o balanceamento No artefato Chuva de flores Que tinha 50% 100% No maximizado De chance De aumentar O ataque Por 2 turnos Quando o inimigo É eliminado Se não me engano Esse aqui era o artefato Da ML Tierra Agora ele Passa A dar 7 a 14% De eficácia Base Pro personagem E aumenta O próprio ataque Por 2 turnos Quando o inimigo É eliminado Não é condicional Mais O artefato Melhorou Não sei se vai ser usado Ainda no PVE Parece bom A menos de eficácia Sempre você vai ganhar Ataque Quando você matar O inimigo Mas nada demais E é isso Guys Trollou demais Na Iuna Não Tá maluco Não concordo Com isso aqui não Que balanceamento Errado esse Na Iuna Que isso Mano Os caras Querem muito Ataque Ataque superior E ganhar turno extra Finalmente O Kawariki Vai remover Dois debuffs Concordo Mano Achei as mudanças Do race Bem especifica Pra golem Achei meio Meta Também É isso Guys É isso As mudanças Um videozinho Rapidinho Só falando sobre Esses buffs Que entraram E os balanceamentos Tamo junto Se inscreve Dá um curtir Aí Comenta É nóis Cola nas lives Principalmente Lives Segunda a sexta Na parte da noite Madrugada Tamo junto Até lá Guys